Como realizar a elevação dos primeiros níveis de uma casa? Grau de dificuldade, dois martelos. A elevação dos primeiros níveis de uma casa será a base do seu estaleiro, portanto é necessário estabelecer locais de construção fiáveis e prestar especial atenção à elevação das primeiras filas de blocos de cimento. Recomenda-se colocar uma banda de impermeabilização antes da alvenaria na primeira fila de blocos de cimento. Irá precisar para um pilar de uma régua de madeira direita, de três ripas de secção 38x38, uma banda de impermeabilização, de argamassa composta de areia e cimento, um adjuvante hidrófago e blocos de cimento. Basta ter um fio para traçar, um martelo, um nível de bolha, um nível a laser, uma fita métrica, um lápis, uma colher de pedreiro e um fio de pedreiro. A técnica apresentada corresponde às restrições do sol específicas a este projeto. Para a sua segurança, previna-se de um capacete, luvas e sapatos. Antes de iniciar o trabalho de alvenaria, é aconselhável erguer um pilar em cada canto do futuro edifício para guiar a elevação dos blocos, respeitando os níveis e prumos. Traça o alinhamento da parede exterior até ao canto da laje com um fio para delinear. Meça a espessura da régua de madeira. Adicione 1 cm para o revestimento subbase e coloque a ripa de cunha ao longo do ponto de referência e prenda-a com pregos para betão. Assinal o ponto de referência de 1 cm do lado fora da laje e marque a ripa. Monte a viga e coloque-a contra a ripa de cunha. Depois, pregue-a no bordo do ponto de referência exterior. Fixe uma cunha de madeira no lado da laje a cerca de 1,60 m do ângulo e pregue uma ripa à régua de madeira para o primeiro suporte. Usando um nível, certifique-se do nivelamento do pilar. Para verificar o nivelamento dos pilares, coloque sempre o nível de bolha do lado de fora das futuras paredes do edifício. Depois de ter alcançado o nivelamento, prenda o suporte do pilar à cunha fixada na laje e repita para o segundo suporte. Aplique o nível na régua de madeira, ajuste-o e desenhe um ponto de referência na parte inferior do nível. Levante o nível e alinhe-o com o ponto de referência. Se a localização da bolha corresponder a anteriores, a ferramenta é fiável. Se necessário, substitua o equipamento ou use um fio de prumo. Os prumos dos pilares devem ser verificados e retificados, se necessário, cada manhã, antes do início dos trabalhos e a cada meio-dia, antes da retoma ao trabalho. Verifique também se as réguas de madeira não se curvaram com uma régua grande de alumínio. Posicione o laser autonivelante no meio da laje. Procure o ponto mais alto na linha de construção de aldenaria, na borda da laje, movendo-se com a célula presa à mira do laser. Leve o nível do ponto mais alto para um dos pilares com a ajuda da mira. Do ponto mais alto do pilar, desenhe um ponto de referência chamado nível P, a 1 metro mais a espessura do revestimento. Pegue no nível de referência nível P e aplique-o aos outros pilares com a ajuda do nível a laser. Coloque, sobre uma ripa, uma estaca com pontos de referência regulares, correspondentes à altura de um bloco de 1 centímetro de aldenaria. Depois, desenhe na estaca o ponto de nível correspondente a 1 metro mais a espessura do revestimento. Alinhe os dois pontos de nível da estaca e do pilar e marque as graduações. A banda de impermeabilização permite a estanquidade das paredes de sustentação, impedindo o aumento da umidade por capilaridade do solo. Coloque uma camada de argamassa hidrófuga de 3 a 5 milímetros de espessura e alise com uma colher. A argamassa é uma mistura de 1 volume de cimento, 4 volumes de areia e meio volume de água. Também é possível adicionar adjuvantes, hidrófugo, secagem rápida, etc. A mistura deve ser homogénea, nem muito líquida, nem muito firme. Desenrola a banda a 3 a 4 centímetros da borda externa da laje e inicie o trabalho de alvenaria. Para a realização dos ângulos, proceda da mesma forma, sobrepondo as duas bandas de impermeabilização. Puxe o cordão entre dois pilares ao longo do primeiro ponto de referência, que marca a primeira linha de blocos. Aplique a camada espessa de argamassa à colher de pedreiro na banda de impermeabilização por secções, para que esta não comece a pegar e coloque os blocos de cimento ao longo do cordão, 1 centímetro de fora da laje para o reboco inferior e, então, restabeleça os níveis com o martelo. Tenha cuidado para deixar 1 centímetro de junta entre os blocos de cimento. Preencha as juntas entre os blocos de cimento usando primeiro o excesso de argamassa e alise com a colher. Quando terminar, a primeira linha de blocos de cimento mova o cordão até ao ponto de referência superior. Em seguida, inicie a segunda fila com metade de um bloco de cimento, ajustando sempre ao longo do cordão e coloque o segundo bloco de cimento de fila antes de ajustar o painel. Continue a montagem seguindo o mesmo princípio, tendo cuidado de respeitar o quinquôncio das filas. Para a realização dos ângulos, use blocos de cimento de canto. Tenha cuidado para não deixar cair argamassa na coluna. Em seguida, passe os blocos de cimento alternadamente de uma parede para a outra para manter o quinquôncio entre as filas. Recomenda-se encher a coluna de betão a cada sete filas de blocos e montar no máximo seis filas de blocos de cimento por dia para cumprir os tempos de secagem das argamassas. Ao elevar diferentes níveis de blocos de cimento, lembre-se de verificar regularmente os seus níveis e de nivelar com uma régua de alumínio. Lembre-se também de limpar o fundo das paredes e o seu equipamento regularmente. Música Legenda Adriana Zanotto